Música Você vai ouvir, Cacu capítulo 105. Cacu Filipe, e os profetas. Pregada no domingo, 2 de outubro de 2011. Em Skiense, região de Abidjan, costa do Marfim, extraído do livro do profeta Cacu Filipe. O único, profeta verdadeiro, enviado pelo Senhor Jesus Cristo, para a salvação da nossa geração. Cacu capítulo 105. Cacu Filipe, e os profetas. Eu disse que os irmãos do exterior deveriam vir aqui para o batismo, e que há quatro fases que os esperam aqui. Eu disse aquilo segundo Levíticos capítulo 8. A primeira fase segundo Levíticos 8. Versículos 6 a 7. A segunda fase segundo Levíticos 8. Versículos 10 a 12. A terceira fase Levíticos 8. Versículo 31. E por último, Levíticos 9. Versículo 7. E todos estes versículos mostram exatamente aquilo. Bem, pessoas combatem-me, e, portanto, sobre o seu perfil do Facebook, eles gostam de artistas pagãos, jogadores de futebol e políticos. Eles têm grandes televisões em casa, acreditando ao mesmo tempo em William Branham. Mas como compreenderão as coisas santas? São pessoas sem sinceridade. Se Jimmy Swagart não fosse surpreendido e filmado quando saía nessa prostituta. Nunca o saberíamos. Quantos são esses pastores que vivem mal e olham coisas obscenas sobre as suas televisões, telefones e computadores às escondidas? E eles dizem-me, falso profeta, eu que nada escondo da minha vida. Bem, sem sair de Israel, alguns profetas como Isaías, profetizaram sobre nações e muitos reinos, porque todo profeta é enviado para toda a terra. Mas é quando ele é rejeitado que um pequeno grupo o recebe. Ao qual pequeno grupo ele dá a capacidade de se tornarem filhos de Deus. A congregação diz, amém. Moisés não é somente profeta de Israel, mas é também o profeta dos etíopes, babilônicos, gregos e os medos e persas. É por isso que eu sou profeta dos católicos, protestantes, evangélicos, branhamistas, e todos os habitantes da terra. E como Moisés, eu podia tomar uma mulher dentre todas as nações ali. Vocês vêm? Se antes de acreditarem no clamor da meia-noite, eu era o vosso profeta. Então eu sou o profeta de todos os habitantes da terra, incluindo os que não acreditam em mim. A congregação diz, amém. Eles combatem-me, mas olhem a estabilidade na África graças ao clamor da meia-noite. É graças ao clamor da meia-noite que a África está em paz. Percorri a história das guerras no mundo desde 1914. E de 1961 até ao ano de 2002. A África chegou a ocupar a dianteira das guerras no mundo. E por volta de 2002, tudo começou a cessar. E é em 2002 que Deus pôs fim a uma das mais velhas guerras. A da Angola para que haja paz aí devido ao clamor da meia-noite. A congregação diz, amém. O que fazem os profetas evangélicos? Quando o céu está cheio de nuvens pretas com estrondos de trovão. E que o serviço de meteorologia anunciou que choverá. Os profetas evangélicos dizem também. Choverá. É verdade. Mas por que não chove? Por que não há guerra? É devido ao clamor da meia-noite. Mas, era necessário que a espada perseguisse Isaacpa, Coré Moise, Jean-Marie Domorou e todos os reis espirituais. De acordo com a minha palavra enquanto eu estou aqui. A congregação diz, amém. Como Isaías que não saiu de Israel. Não profetizei sobre nações e reis. Tanto físicos como espirituais. Eu disse ao irmão Fabián Medow. Não ouçam os profetas, os místicos e os políticos. Não haverá guerra nos camarões. Olhem a África desde a colonização. E verão que há maior paz na África. E é sem estar a ignorar que Angola, que sempre esteve em guerra desde 1961, está em paz desde o ano 2002. E é numa Angola em paz que o nosso precioso irmão Nuguzé recebeu o clamor da meia-noite. Vocês veem? A Libéria não está mais em guerra. O Ruanda não está mais em guerra. A Serra Leoa não está mais em guerra. E várias datas falam delas mesmas. Comecei a pregar o clamor da meia-noite aos 8 de julho de 2002. E a União Africana nasceu aos 9 de julho de 2002. É uma coincidência? Não senhor. A congregação diz, amém. Agora, vocês zairenses, desde 1977, viveram na guerra apesar da mensagem de William Brannan. Mas desde 2005, há um silêncio e o clamor da meia-noite ressoa. E a salvação é pregada ao Congolês. Vocês veem? Como a África pode queimar enquanto que o clamor da meia-noite ressoa na terra. Como a costa do mar fim pode queimar enquanto que estou aqui. Se não acreditarem em mim. É porque aquilo não vos foi dado do céu antes da fundação do mundo. A congregação diz, amém. Quando comecei a pregar, diziam-me. Não sonha. O mundo é muito grande. Como vais fazer para alcançar os conflitos da terra? E a mulher de um professor disse-me. És inapto. Porque falava dificilmente. Eu gaguejava. Mas hoje, falo corretamente e os meus parentes dizem. Aonde vem que não mais gaguejas? E eu mesmo não sei. E a mensagem atinge as extremidades da terra. A mensagem está em inglês, espanhol, português. Sueli ontem à noite. Eu tinha o plano da salvação em língua malgache. Porque a Bíblia diz que virão de todas as nações. De todas as raças. E de todas as línguas da terra. Em menos de dez anos, tudo é realizado. A congregação diz, amém. Há salvação apenas no profeta vivo da geração. Recentemente. Eu falava na internet com o reverendo. Ele disse. A Bíblia diz que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é dito que é sobre Cacu Filipe. E ele disse-me. Toma a Bíblia. Não saiamos da Bíblia. E eu disse de acordo. Mas de qual livro do Antigo Testamento Paulo ele mesmo tira Efésios 2.20? A Bíblia sempre falou da lei e dos profetas. Tomem cada palavra do Senhor Jesus e veem que sempre é dito. A lei e os profetas. Ou Moisés e os profetas. Em nenhuma parte foi dito que a fé devia descansar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Agora, retornem a esta passagem de Efésios 2.20. O que diz Paulo? Será que Paulo disse. Antes de mim, sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não. Não é sois edificados, mas tinham sido edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mesmo durante um tempo. Paulo ele mesmo também tinha sido edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E quando retornou do deserto da Arábia. Subiu junto dos apóstolos a Jerusalém para comparar a sua doutrina com a dos apóstolos. Mas quando compreendeu que neste dia sobre o caminho de Damasco. As chaves do reino dos céus tinham alterado de mão. E que doravante era ele quem as tinha. Ele disse. De acordo a graça de Deus que me foi dada. Como um sábio arquiteto. Eu pus o fundamento. A congregação diz. Amém. Ele disse. Como um sábio arquiteto. Pus o fundamento. Vocês vêm. E enquanto os apóstolos e os seus discípulos pregavam tal ou tal coisa. Paulo levantou-se e disse. Se um dos doze apóstolos ou um dos setenta discípulos que andaram com o Senhor. Ou mesmo um anjo vier do céu pregar outra coisa que eu. Paulo. Estou a pregar presentemente sobre a terra. Que seja anátema. A congregação diz. Amém. E digo isto para eu ao Frank e todos os branamistas. Vocês vêm. É o que os que reconstituem a história da igreja não poderão ver. Vocês vêm. Não era mais Moisés e os profetas. Mas Paulo e os profetas. Porque o Senhor Jesus Cristo tinha deixado os apóstolos e andava agora com Paulo. E todos os escolhidos tinham a revelação de acordo com Mateus 16 versículo 18. De modo que ele rebatizou o mesmo os discípulos de João Batista. O homem que batizou o Senhor Jesus. Pouco importa o que Paulo dizia eles. Faziam. Vocês vêm. Quer queira quer não. Era Paulo o profeta vive e os profetas já mortos. Um profeta vive e os profetas mortos. No tempo de Paulo. Vocês deviam pregar Paulo e os profetas. Se não. Estavam sob a maldição de Gálatas 1 versículo 8. Não podiam anunciar o evangelho a menos de anunciar Paulo e os profetas. Vocês vêm. E após aquilo, foi Iraneu e os profetas. Em seguida, Santo Martinho de Tours e os profetas. Em seguida, Colomba e os profetas. Em seguida Martinho Lutero e os profetas. Em seguida João Wesley e os profetas. Em seguida, William Branham e os profetas. E agora, Cacou Filipe, o profeta vivo do vosso tempo e os profetas passados. A congregação diz. Amém. Agora, qual é o problema da humanidade? Estejam atentos. Mateus e os seus caíram sobre a sua face quando o leão saiu. Em seguida, Marcos e os seus caíram sobre a sua face no dia da crucificação do Senhor Jesus. Em seguida, Lucas e os seus caíram sobre a sua face quando o animal com face de homem saiu. Vocês vêm. Lucas caiu sobre a sua face quando o Senhor Jesus fazia os milagres. Devido aos milagres. Lucas viu que devia ser o Messias da qual os profetas falaram. Mas não deu atenção a todo o resto. Enquanto que o apóstolo João não deu atenção aos milagres mas à palavra. E deste lado, há uma posteridade que queria prostrar-se na frente da palavra. Mas o anjo disse-lhe. Não o faça. Guarda-te de fazê-lo. Eu sou o teu companheiro de escravidão e o dos teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. A dor é a Deus. Porque o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. A congregação diz amém. Olhem os brana-mistas e verão que um brana-mista nunca poderá fazer isso. Tomem o evangelho de acordo com João. E leiam todo o evangelho de João. E verão que não é uma coluna de fogo. Ou uma confirmação que fez com que João se prostrasse em Apocalipse 19. Não senhor. O versículo 9 diz. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. E quando João ouvia estas mesmas palavras que vocês ouvem nesta manhã, ele caiu sobre a sua face. A congregação diz amém. Por quê? Porque João era a águia. A manifestação da palavra. E somente a palavra podia levar-lhe a fazer aquilo. E para começar. João disse. No princípio era a palavra. Os brana-mistas não podiam fazer aquilo porque são pentecostais. Desde as usas Tieti até a este dia. São pentecostais que nascem ali. E para eles. Você não pode ser um servo de Deus. A menos que produzas algumas fotografias de luz e algumas sensações. William Branham tinha tentado algo. Conduzir os pentecostais à palavra. William Branham queria transformar sementes pentecostais em sementes palavra. E aquilo não funcionou porque antes da fundação do mundo. Os pentecostais não tinham sido criados pela palavra. Eles não eram criaturas originais de Deus. Eles são a bola que envolve o grão. Vieram e liumbranam devido aos sinais e aos milagres. E não tiveram exceto uma fé apostólica como Tomé. E é o que manifestam aqui diante do clamor da meia noite. Todos os cães que nascem nos palácios dos reis. Tem também o amor dos ossos na alma. É por isso que 18 de dezembro de 1965, quando William Branham fez o acidente. A primeira pessoa que os seus filhos chamaram é o pentecostal Tomy Osborne cuja mulher prega. E é ainda este Tomy Osborne que veio celebrar o serviço fúnebre de William Branham. Na presença de Euald Frank, Orman Eville, Joseph Coleman, e Perri Grein, Tomy Osborne dizia-lhes. Levantem-se. Sentem-se. Levantem-se. Sentem-se. Levantem-se. Sentem-se. E todos obedeciam. Numerosos eram os pentecostais que vieram a mensagem de William Branham com batismos pentecostais que nunca retomaram. Porque era já em nome de Jesus Cristo por imersão. E um branhamista dizia-me no outro dia. Se fores realmente um profeta de Deus. Separa o mar Mediterrâneo em dois. Para que possamos passar da África para a Europa a pé. O que é isto? São as sementes pentecostais. No entanto, ele tinha começado dizendo. Temos a palavra. Temos a palavra. Mas quando as palavras faltavam-lhe, ele disse. Se fores realmente um profeta de Deus. Separa o mar Mediterrâneo em dois. Vocês vêm? Hoje, os filhos de Deus nos Branhamistas. Luteranos. Wieslianos e Zwinglianos. São apenas recrescimentos. A congregação diz. Amém. É verdade que João Wesley, Martinho Lutero e William Branham. São autênticos homens de Deus. E as suas mensagens são a inteira verdade. Mas se sentados ali. O vosso coração está em paz enquanto que é um profeta vivo na terra. Isto significa que vós sois filhos do diabo. A congregação diz. Amém. E ainda, no domingo passado, o irmão Obama e Arsene deu uma notícia de dois pastores que vinham tomar o seu batismo no Gabão. Um vem do tempo do entardecer. Enquanto o outro vem de uma missão chamada Bethany. Eu tinha dito ao irmão Buí. Irmão. Passarão apenas três anos e você começará a ver no Gabão o que estás a ver aqui na costa do mar. E, enfim, quando William Branham dizia. Permaneço com os pentecostais porque eles reconheceram a verdade. Ele pensava que era devido à palavra que ele pregava que esses pentecostais os seguiam. Mas há quando da abertura do sétimo celo. Falando do idioma desconhecido, da terceira puxada e outros. Ele disse. Uma voz fez-se ouvir. Não podes ensinar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Deixai-os. A congregação diz. Amém. William Branham não os via em sementes palavra. Mas Deus lhe disse. São bebês pentecostais. Ora, o que o diabo não pode imitar? A palavra ou os sinais. Vocês vêm? Cacô Severin distingue os pensamentos dos corações. De maneira exata com uma coluna de fogo. Como William Branham. Podendo dizer-te o teu nome. O nome da tua mulher. O nome dos teus parentes. Da tua data e lugar de nascimento. Com um poderoso dom de cura. E depois dele. Dezenas de jovens profetas o faz. Tanto com a mesma exatidão. Enquanto que todos estes profetas rejeitam William Branham. Eu mostrei um vídeo aqui que mostra aquilo com exatidão. Os Branhamistas não compreendem. E eles dizem que é o verdadeiro Espírito Santo sobre os filhos do diabo. Eles falam dos ungidos do tempo do fim. De que o verdadeiro Espírito Santo agiria sobre os filhos do diabo. Mas eu vos digo que isto é falso. São os espíritos de demônios agindo sobre os filhos do diabo. A congregação diz. Amém. Observem que é o pentecostismo que marca o início da era de Lodiceia. Com o derramamento do Espírito Santo na Azusa Astetia em 1906. E a coisa curiosa. É Deus ele mesmo que disse a William Branham que fosse com esses pentecostais. E a sua sogra não queria que ele guiasse a sua filha ali. Vocês veem? Como um homem de Deus pode fraternizar com os padres católicos, pastores protestantes e evangélicos. Vocês veem? Mas isto se encontra exatamente na Bíblia. Deus disse a Abraão. Desça no Egito. E é exatamente o que William Branham fez. Descendo no Egito. Fraternizando com os pastores evangélicos. Os filhos do diabo. Adoradores de demônios. Mas vocês que me escutam. Retenham que podem seguir Deus apenas no clamor da meia noite. A congregação diz. Amém. E isso é como a construção de uma casa. Primeiro. O chefe dos pedreiros vem com todo o seu conjunto. É a parte que necessita de muita energia e de força. É a era do leão. E quando os pedreiros terminam e desaparecem. Os carpinteiros e o seu chefe aparecem e a atmosfera altera. Ouvem muito barulho e são eles quem tem os martelos. Os pregos e tudo que é necessário para crucificar o cordeiro. E quando as vigas. O telhado. As portas e as janelas são feitas. E eles desaparecerem. Não digam. Isso é suficiente para mim. Eu não tenho necessidade do resto. Porque os eletricistas devem vir. Assim é o reino dos céus. É necessário que os eletricistas venham. Era de Lutero. A era da luz. O homem começa a ver que o justo viverá pela fé. Pela primeira vez. As nações começam a compreender que o cristianismo que acreditavam ter aceitado. Era apenas uma religião humana. Em seguida. Após aquilo. Os canalizadores e o seu chefe aparecem. Observem que os pedreiros vêm e vão e retornam. E após o reboco. Os eletricistas retornam ainda. E destes quatro depende todo o resto. O ladrilador é um pedreiro. O moldureiro e o telador são carpinteiros. Etc. Após a obra dos carpinteiros. Depois das portas serem colocadas. Os pedreiros retornam uma segunda vez. E após aquilo. Os eletricistas retornam para colocar os disjuntores. Interruptores. Lâmpadas e outros. Mas quando os pintores e o seu chefe aparecerem. É o fim. A congregação diz. Amém. A partir deste momento. Um pedreiro não tem mais o seu lugar lá. A menos que venha como pintor. Você não pode vir mais lá como materiais ou um espírito de alvenaria. De carpintaria. De encanamento ou de eletricidade. Há apenas pintores. E são eles que apresentarão a obra realizada. A congregação diz. Amém. Assim é o reino dos céus. E todos que não agem no espírito do chefe dos pintores são demônios. Não é para irmos vestir togas e sotaínas. E formar coros e outros. Mas é para os metodistas deixarem todas as coisas para virem aqui. Não é para procurarmos produzir fotografias de coluna de fogo. Mas é para os branamistas deixarem estas coisas para virem aqui. Porque Doravante. É Cacu, Filipe e os profetas. E que o que tem ouvidos para ouvir. Ouça. A mensagem do profeta Cacu, Filipe, está em mais de 100 pregações. Na versão escrita, e áudio. E mais de 20 entrevistas, em vídeo. Você pode baixá-los, gratuitamente, no site www.filipecacu.org. Ou na versão, Android, no Google Play. E aí, portanto, no site www.filipecacu.org. 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 E aí, portanto, no site www.filipecacu.pt E aí, portanto, na versão, Android, no site www.filipecacu.org. E aí, portanto, na Ribela.